Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o nosso quinto dia da novena em honra à Nossa Senhora de Lourdes. Eu sou a professora Milene e você está aqui no canal da Paróquia Sagrada Faciditus, a Paróquia Espiritual das Igrejas Domésticas. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora é aquele momento para colocarmos as nossas intenções com fé para esta novena. Oração Inicial Ó Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, aparecendo dezoito vezes na gruta de Massabielle, vieste lembrar aos homens as palavras de salvação que teu Filho nos deixou no Evangelho. Celebrando a visita que fizeste a humilde Santa Bernadette, nós aqui também viemos para acolher tua mensagem e por tua intercessão materna conseguir as graças que desejamos alcançar de Deus nosso Pai. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração do quinto dia da novena Ó Virgem Imaculada, aparecendo a humilde Santa Bernadete, A conduziste pelo caminho da pobreza e do sofrimento até as alturas da santidade. Alcança-nos o desprendimento das coisas materiais e a resignação cristã nos sofrimentos. Amém. Oração final Ó boa e santa Mãe, a semelhança de tua humilde filha, Santa Bernadete, queremos dizer-te como nossa alma se sente feliz em tua presença. Como é grande nossa alegria de poder viver estes momentos sob o teu olhar cheio de misericórdia por nós. Tu te dignastes Descer até a nossa terra E aparecer a uma pobre criança Tu, a rainha do céu e da terra Quisestes te servir Do que havia de mais pequeno neste mundo Alcança-nos de Deus A graça que te pedimos E faze que, amando de coração a teu filho E servindo aos pobres e doentes com alegria Possamos um dia contemplar no céu A beleza de teu rosto Amém. Muito bem, muito bem Mais um dia juntos Nós estamos indo para as retas finais Eu espero vocês amanhã Para o sexto dia Da novena em honra A Nossa Senhora de Lourdes Nós estivemos reunidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Até amanhã Que Deus lhes abençoe A nossa Senhora de Lourdes 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 A nossa Senhora de Lourdes